E nós temos agora aqui uma novidade pra você, a partir de hoje nós temos aqui vários repórteres, uma equipe incrível, mas a partir de hoje, a partir de hoje nós temos o nosso repórter da madrugada, é o repórter da madrugada, e o repórter da madrugada é o Tiago Gagnalli, dois bandidos numa moto, já tem imagens aí, trocaram terror aqui num bairro da Grande São Paulo, vejam só as imagens aí, três, assaltaram pelo menos três moradores, eles iam pra tudo quanto é lado, chegavam e viam o cara na esquina, olha, assalto, 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 Só que agora azedou a coisa, acabaram se dando mal, tá? A vítima, uma das vítimas que eles tentaram roubar, era o policial militar, o que você acha que o policial militar fez? Enquanto você dormia, olha só, é a primeira matéria do repórter da madrugada, aconteceu na madrugada, tá aqui no Geraldo 6 e 13, Tiago Balança O dedo ainda trêmulo indica onde estava a aliança que chamou a atenção dos assaltantes, essa mulher passou por momentos de tensão sob a mira de um revólver Ele tentou puxar a aliança, que ele queria aliança também, eu não dei aliança, resisti e ele o tempo todo com a arma na minha cara, ele chegou a puxar do meu dedo, mas aí eu puxei com tudo e falei, aliança não Essa outra foi surpreendida pelos bandidos enquanto fazia uma caminhada com uma amiga Ele estava saindo para fazer caminhada com uma amiga, quando a moto parou ao lado com duas pessoas, o passageiro, né, que é o carona, apontou uma arma e pediu o celular Dois assaltantes ousados, realizando um verdadeiro arrastão pelas ruas do bairro Eles abordavam os pedestres que vinham pela calçada, roubaram telefones celulares, quantias em dinheiro Minutos antes, haviam assaltado um taxista bem ali na rua de cima Mas não imaginavam que estavam sendo observados por um policial militar, a paisana, que descia com o seu carro exatamente daquele ponto da avenida Ao chegar aqui, a abordagem, a troca de tiros, um deles conseguiu fugir em uma motocicleta, o outro acabou levando a pior Esses dois indivíduos tentaram efetuar o roubo ao policial militar, que se defendeu e reagiu ao roubo O taxista, que trabalha há 21 anos nas ruas, nunca havia sofrido um assalto Eles passaram por mim, ficaram olhando, aí eu encarei eles E aí eu vi que eles voltaram na contramão Quando eles voltaram na contramão, eu dei partida no carro e fui sair Mas aí a moto, eles viram muito rápido, eles já viraram e encostaram do meu lado, já apontando a arma E aí eu vou pegar o outro lado agora E aí eu vou pegar o outro lado